Olá, bom dia, turma 502. Hoje, dia 30 de abril de 2020, uma quinta-feira, nós vamos ter aula de educação física. É isso aí, vamos nos movimentar mais um pouquinho. A tia vai fazer hoje uma brincadeira bem conhecida, que se chama Vivo Morto. Então, a tia vai estar falando aqui, vivo, quando eu falar vivo, vocês ficam de pé. Quando eu falar morto, vão abaixar, tá? Vamos prestar bastante atenção, para não errar, tá bom? E depois a gente vai fazer uma outra brincadeira. Então, vamos lá. Primeiro, ó, vamos esticar aí o nosso braço para o lado, para alongar um pouquinho, para cima. Ó, puxando o bracinho para cima. Abriu de novo. Agora, vamos começar. Vamos lá, deixando o corpinho aí. Vamos lá. Quando eu falar vivo, de pé. Quando eu falar morto, abaixado. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Eita, quase que abaixou, hein? Morto. Vivo, morto. Morto, vivo. 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 Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. Isso. Agora, a gente vai brincar de estátua. Todo mundo conhece também essa brincadeira. Quando a gente vai falar estátua, não pode se mexer, tá bom? Então, primeiro, batendo palma, dando uns pulos, dançando. Quando eu falar estátua, vocês falam. Estátua. Estátua não ri. Estátua não fala. Estátua não se mexe. De novo, batendo palma e dançando. Estátua. Mais uma vez. Pulando e dançando. Estátua. Estátua. Isso aí. Então, gente. A tia está passando aqui para falar para vocês que vocês têm que brincar, têm que exercitar o corpinho. A tia deu duas dicas de brincadeira bem fácil, bem conhecida, que você pode brincar com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho. E não ficar parado, entendeu? Fazer bastante exercício para a gente não ficar parado. Nós temos que movimentar o nosso corpo. Então, vocês vão continuar brincando aí em casa. Brinca, chama a mamãe, chama o papai, fala, vamos brincar um pouquinho, vamos exercitar, porque faz bem para a saúde. Não é mesmo? Então, vamos lá. Chama aí a mamãe, chama o irmãozinho, chama o papai. E brinque bastante de morto-vivo e de estátua, tá bom? E na próxima semana a gente vai fazer outras atividades. Mas, na verdade, a gente quer voltar logo para a escola para a gente fazer lá na quadra da escola. Não é mesmo? Mas, enquanto isso, a gente fica exercitando em casa mesmo, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.